Cara, TV não presta, só tem coisa ruim, isso daí, velho. Verdade. E joia de ver TV. Mano, compra um Xbox One pra você, velho. Cara, hoje em dia ninguém assiste mais televisão, esses negócios, não, velho. Hoje em dia todo mundo tem um Xbox. Cara, eu queria comprar mesmo, velho. Mas, poxa, é muito caro, velho. Eu só acho de 2 mil reais pra lá, velho. Cara, você tá enganado, velho. Você tá enganado. O Black Game fez um vídeo mostrando ali. Ele fez você comprar. É Xbox One barato, velho. Só pagaria um preço. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos lá. E aí, grerinho que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Grerinho, como vocês sabem, eu tenho um quadro no canal que é Caçador de Preços Baixos. Onde eu trago o melhor valor, o melhor preço aí de vários produtos. Seja jogos em mídia física, seja acessórios, seja console mesmo, gift card, qualquer coisa. O que eu compraria ou o que eu compro, eu sempre tento passar pra vocês aí a melhor dica. E o seguinte, muitos de vocês me pediram pra mostrar aí Xbox One. Pra fazer um vídeo falando de Xbox One. E cara, infelizmente, é o seguinte, geralmente em lojas como Americanos, Casas Bahia e outros lugares assim. Xbox One S, por exemplo, você só consegue 1.400, 1.500, por aí. Se você não achar mais do que isso. Então cara, infelizmente, é muito caro esses valores. E mesmo no mercado livre mesmo, tem muitos vendedores bons, mas também tem vendedores no meio mais ou menos que pode gerar um tipo de problema pra você. Então, eu prefiro não recomendar esse tipo de produto, porque é um valor muito alto, cara. Que você vai dar no console e às vezes você tendo um problema, você pode acabar colocando a culpa em mim. Então, é o seguinte, eu consegui agora uma loja bacana, uma loja parceira aí, que vai ser do canal futuramente. Pra você comprar o seu Xbox One S no preço, cara, um preço foda, um preço bacana demais. Então, é o seguinte, vamos lá nessa loja aqui pra vocês verem o que eu vou explicar pra vocês. É a Safari Games. É o seguinte, mano, é muito fácil de você comprar com eles. Eu entrei em contato com eles, conversei muito, cara, conversei muito com eles. E fiquei sabendo de todo o processo, como que é feito lá. E assim, é o seguinte, qualquer coisa, cara, de eletrônico praticamente, eles conseguem pra você. Não é somente o Xbox One, eles conseguem câmera digital, HD, peças de computador, muitas outras coisas. Só que é o seguinte, você tem que fazer essa encomenda, ou você tem que perguntar se eles têm esse produto. O que você tem que fazer? Qualquer coisa que você queira. Você queira um Xbox One S de 1TB, você vai no chat dele e vai mandar mensagem pra ele. E aí, Safari Games, eu vi um vídeo do Black Game lá, dizendo que você consegue qualquer tipo de eletrônico. Eu tô querendo um Xbox One S de 1TB, ou um Xbox One S mesmo, de 500GB, por exemplo. Ou sei lá o que, uma manete, ou um videogame, que ele também, ou um console, ou jogos, ou qualquer outro tipo de coisa assim. Então, a peça é pro computador. Você vai no chat deles e vai mandar essa mensagem. Eles vão ver lá. Se tiver o produto, eles vão criar um anúncio na hora pra você comprar no Mercado Livre. E vão te mandar pelo chat. E você vai clicar no link e vai abrir lá no Mercado Livre. Vai ter a opção de parcelar em 12 vezes, Paypal, cartão de crédito, boleto. Vai ter várias opções aí. E a segurança de qualificação positiva lá, de 99% de compradores, de vendas concretizadas com sucesso. Então, cara, é muito bacana. E o melhor, e o melhor. Eles vão vender pra vocês o Xbox One S, por exemplo, de 500GB, com bando do BF1, ou com bando do Forza Horizon 3. Eu vou mostrar pra vocês o screenshot aí. Com nota fiscal. E 6 meses de garantia. Lembrando que o Xbox One S, ele não é vendido oficialmente no Brasil. Então, muitas lojas tem que importar o produto de lá pra cá. Então, essa garantia não é da própria Microsoft. É uma garantia que a loja dá pra vocês. Contra defeitos. Porque ele não é vendido oficialmente no Brasil. Então, cara, 6 meses de garantia é muito bom, velho. É muito bom. Geralmente, no Mercado Livre, você só consegue 3 meses. Então, com essa loja, você vai ter 6 meses de garantia. Além de estar pagando no preço muito bom no seu Xbox One S. Beleza? Então, dá uma moral lá, galera. Principalmente, fala lá. Fala, eu vi o vídeo do Black Gamer. E eu quero comprar um Xbox One S. O que vocês têm aí para me oferecer. E não é somente só o Xbox One S, não. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, uma screenshot aqui, de alguns produtos que ele tem. Lembrando que eles ainda estão fazendo o catálogo. E assim que estiver pronto lá, mais produtos no catálogo, eles vão me mandar e eu vou passar pra vocês aí. Sempre quando tiver promoções, que tiver coisas boas, eu vou passar no canal aqui pra vocês. Qualquer tipo de coisa que eles tiverem lá, que seja bacana, que seja bacana pra vocês aí, inscritos. Então, vamos aqui agora mostrar esse screenshot de algumas coisas que ele tem lá. O Xbox One S do Forza Horizon 1. É o bando do Forza Horizon com o Forza Horizon 1 por R$ 1.180. Isso. R$ 1.180 o Xbox One S de 500 GB com o jogo Forza Horizon 3. Com a manete. Ou 12 vezes de R$ 114 no mercado livre. Mais o frete também. Então, cara, tá num preço bem bacana, velho. Eu super recomendo essa opção aí. E aqui também tem... Eles também tem controle. Esse é um catálogo que eles me passaram por enquanto. Mas eles vão aumentar esse catálogo e provavelmente eu vou mostrar aqui no canal sempre quando tiver coisa bacana. O controle Awesome Shadow por R$ 2,50 é um controle personalizado. Então, cara, tá num preço bem bacana para um controle personalizado. E aqui também é o controle do Geese of War 4, cara. Por R$ 250 aí. Lembrando que você pode comprar no mercado livre também. É só você ir lá no chat e pedir o produto que eles vão criar um aluncio exclusivo para você, mano. E aqui o Xbox One S 500 GB com banda do Battlefield 1 por R$ 1.300. Eu recomendo, eu vou dar a minha opinião, eu recomendo mais você comprar o do Forza Horizon 3, por causa que vai estar R$ 1.180, né? E com essa diferencinha aí você assina a EAX, que o Battlefield 1 vai entrar agora no vault do EAX. Então, isso é uma opinião minha. Uma dica minha para vocês, né? E o controle original do Xbox One aí, né? Que é o preto, o básico mesmo aí, com a entrada P2, por R$ 200. Cara, tá num preço bem bacana também. Então, é isso aí, galera. Esse é o cartário que eles têm por enquanto aí. Mas lembrando que qualquer coisa de eletrônico que você queira, vá lá no chat e pergunte. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, sobre qualquer outra coisa aí, escreve aí embaixo que a gente vai tirar essa dúvida aí. Eu entro em contato com eles para vocês aí e a gente tenta chegar aí na melhor opção de compra para vocês. Seja no seu Xbox One, seja em acessórios, seja em qualquer coisa que você queira. Beleza? Então, é isso aí, galera. Dê uma moral para o canal lá, fala do canal para eles. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.